E aí quando você então Fala assim, eu vou me enraizar Enraizar-se é abrir mão de si Para então você Alcançar o outro Aí nesse momento você começa O Espírito começa a te fazer compreender A consciência vai aumentando E está aqui a fim de poder Descompreender Com todos os santos Compreender o que? Sim, com todos os santos E compreender o que? Qual é a largura O comprimento E a altura E a profundidade Ei pessoal Que maravilha é essa? Não é conhecer um Cristo estático Uma figura da parede Um símbolo do passado Um estereótipo Arcaico Não, Jesus morreu há dois mil anos Por mim estou salvo Para de bobagem Você precisa conhecer A largura A altura A profundidade É uma experiência Em todos os âmbitos Do Cristo de Deus Em todos os âmbitos Do amor Da experiência de Deus E estando vós portanto Ou melhor Para poderes compreender Com todos os santos Qual é a largura E o cumprimento E a altura E a profundidade E conhecer O amor De Cristo Quem quer conhecer O amor De Cristo? Mas tem um detalhe O amor De Cristo Em nada Se parece Com o nosso amor Que temos Pela melhor Pessoa Que nós amamos É uma coisa Pensa Pensa em uma pessoa Que você ama O maior amor Que você tem na sua vida Quem é? Marido Mãe Filho Não importa Amigo Você não tem uma pessoa Que você ama? Não tem não? Não diga quem é Para não suscitar a ira Se a esposa A ver E está Anos luz Acima Deste amor Seu Não diga quem é É o que nós Não diga quem é A sua parte Pensa Seu Salve Obrigado.